Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo da vez é sobre One Piece. Não tem como não ficar feliz, não é mesmo? Guto preparou aqui mais cenas épicas de One Piece, e na realidade ele vem soltando vários vídeos de One Piece recentemente. Então cara, pode esperar que logo logo, além da Semana Chronosfera que vai acabar rolando em algum momento, vai ser uma sequência gigante de vídeo do Guto, vai vir a Semana de One Piece também. Então espere aí, lide com isso. Cara, tô animado, sempre bom ver One Piece aqui no canal. Então antes de iniciar o Surriate aqui, aquele recadinho de sempre, pessoal, se inscreve aí no canal, ajuda a nós a crescer cada vez mais no canalzinho. Muito obrigado a cada um que tá chegando no canal recentemente aí, o cara chegando em 1020 inscritos, valeu de coração a cada um de vocês. E cara, deixa um like pra ajudar também, o vídeo impulsiona mais, entrega mais, você sabe quando o YouTube é bugado, né? Então um like, um comentário sempre ajuda a impulsionar isso pra poder entregar o que deveria ser entregue sempre, né? Então pessoal, muito obrigado pelo apoio de sempre. E o último recadinho, a Starting Live. Fala lá na roxinha, vou deixar aí o link fixado nos comentários, como geralmente eu deixo. Fala aí lá, o voto ali dá umas 9, 10 horas, deve rolar. Hoje eu vou tentar zerar o Guardian da Galáxia, né? No último capítulo eu acho, tudo ou nada, bora que bora. E com isso, hora pro react, né? Então vamos lá, mais 6 cenas épicas de One Piece, 3, 2, 1, gol. Deixa eu ver se eu tô bonito. Rapaz, que pergunta, que pergunta. Você pergunta pra quê, véi? Pra quê? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria ter muito a aula. Espera, mais um vídeo aqui de One Piece, porque vocês pediram e nós trouxemos de volta. Se vocês tivessem pedido também, a gente ia trazer pra falar sobre cenas épicas de One Piece. É como diz isso aí, ó. Sobre mais cenas épicas, porque já tivemos a primeira parte desse vídeo e vamos fazer partes infinitas, porque sim, tudo isso. Já reagiu um monte de vídeo desses, então olha lá no canal, vai lá na playlist da Cronosfera. Um playlist pra tudo aqui. Uma celular, um monte de vídeo que você vai procurar, você vai achar, depois terminar esse aqui, o que interessa. Mas, antes da gente prosseguir pra falar das cenas inesquecíveis de One Piece, A gente tem que falar aqui sobre onde você pode assistir One Piece. E é claro que estamos falando da Cronosfera. A Cronosfera é uma plataforma que traz oficialmente diversos e diversos animes. A gente pode ver aqui, logo na home, temos Demon Slayer, que mete no Yaiba, o arco do trem infinito, que inclusive tem o episódio final amanhã, né, que vai ser o seu ápice, o momento mais absurdo de todos. A gente tem dessa temporada ainda, The Far Away Palad, a gente tem de outras temporadas, Dr. Stone, coisas incríveis. E o próprio One Piece que estamos falando aqui hoje. One Piece está aqui disponível na Cronosfera na sua totalidade. Olha aqui, todas as temporadas, episódios especiais, se você quiser assistir, todos eles estão aqui. Todos os seus mil episódios. Mas não só de One Piece vive o ser humano. Até poderia, mas não só disso. Tem vários, vários outros animes incríveis, que inclusive vem chegando cada vez mais com o SimuCast. SimuCast e essa aba aqui, temos aqui na temporada de outono, são animes que estão sendo lançados nesse momento. Eles lançam lá no Japão e depois de uma hora estão disponíveis aqui na plataforma. Já legendadinho, tudo em 1080. Por isso estou deixando esse link aqui, Crunchyroll.com barra Cronosfera, que está na descrição desse vídeo também, pra você conseguir 14 dias de Crunchyroll Premium gratuitamente. Então acesse o link, aproveite os muitos e muitos animes e assista o Mel de Táxi. Essa porra de... E é o melhor animador, então tá aí. Coisa de extrema qualidade. Vai lá. Um dos melhores momentos de One Piece acontece ali no começo. Não que os outros momentos depois desse sejam ruins, mas esse é maravilhoso. Estamos falando do arco do Arlong. Temos a caminhada do Arlong Park. Ela é muito simbólica por conta de todos os acontecimentos anteriores. A gente foi introduzido pra todo o drama da Nami, o passado dela, o sofrimento dela. Aqui eu vou parar pra deixar um negócio bem claro pra quem não assiste a One Piece. Assista a One Piece, pelo amor de Deus, que você tá fazendo a sua vida. Segundo ponto. Todos os passados do Mugiwara é tudo triste. É complicado, é complicado, né? Mas a da Nami, ele é top 3, piores dos passados, né? Puta tristeza desgraçada. Pra proteger as pessoas da vila. E depois de tantos anos sendo vista como vilã pra conseguir salvá-los utilizando dinheiro, ela foi traída mais uma vez. Foi tudo em vão. Este é fila da puta. Este tubarão do garante. E todo esse sofrimento, todo esse sangue derramado escorreu por entre as mãos dela. E ela tá ali numa situação extremamente frustrante. Até que ela finalmente pede ajuda pro Rufy. Aí pega o chapéu e põe na cabeça dela. E depois que o Rufy responde dizendo que vai ajudar, ele sai e vai reunindo o grupo. E o grupo tá todo ali preparado. E toca Overtaken, que é uma das trilhas mais incríveis. Vigil a pista inteira. E só pelo caminharzinho vai te deixando arrepiado. Ó, Overtaken, né? Eles vão basicamente andando, né? Pro Arlong Park. Por isso que é a caminhada pro Arlong Park. E vão mostrando ali, ó. A direção é muito competente. Mostrar detalhezinhos do pad deles. Quando ela quer fazer, ela faz. Eles chegando perto da câmera e depois continuando. É bonito demais. E vai te deixando no sentimento. Vai te deixando com a fura no coração. O Hyvin vem com o... Pra chegar lá e arrebentar o tubarão. Junto com todo mundo. O outro momento que tem que ser citado aqui, temos lá pra frente, no arco do arquipélago Sabaldi. Que, particularmente, eu acho um dos melhores pedaços. Principalmente os pedaços curtos e arcos pequenos de One Piece. Realmente é. Agora, o foda é que ele falar de Sabaldi, você tem que... Porra, todo arco de Sabaldi é foda. Então pode ser qualquer cena. Sabaldi é aquele negócio que você não tira, nem põe nada. Está perfeito do jeito que é. A gente foi, mais uma vez, introduzido ao drama daquele arco. A toda problemática ali exposta, que é basicamente escravidão e racismo. Todo mal que as sereias e os tritões passam, basicamente, por ser eles mesmos. A Kemi, que foi... Aí um salve pra quem fala que One Piece não tem política. Você é burro. ... foi raptada e agora está presa e será vendida como um pedaço de coisa. No próprio leilão de escravos, a gente já tá ali com ódio pulsando no coração. A gente tem toda a cena do Tenryubito. Vagabundo, criminoso, bandido, o pior tipinho de gente que existe no mundo. Tá ali com a cúpula dele e volta na cabeça pra não respirar o mesmo oxigênio com os seres humanos comuns. Olha ali pro Hatt, que entrou em desespero ao ver a Kemi sendo vendida no final do leilão. E todo mundo ficou horrorizado, porque, meu Deus do céu, é um tritão. Tá, então não é a cena do Rayleigh, é a cena do sopão do Luffy. E aí desceu o bala no Hatt, o Hatt ficou todo ferido. Cara, esse aqui é o soco mais glorioso dos aninhos, não tem aí, ó. Nunca terá melhor, inclusive. Satisfator demais, moleque. E o Luffy não aguentou mais aquela situação, começou a caminhar pra meter o burro na cara dele e o Hatt foi lá e segurou ele, segurou a perna dele, pediu, implorou pra que ele não fizesse nada porque as consequências eram gigantescas. Mas... O Terio Bito continuou falando. Todo o clima dessa porra é maravilhosa, bicho. E depois de falar e falar e falar um monte de merda, ele levou um dos socos mais bonitos da história do mundo, tanto da ficção quanto da realidade. E foi o nosso descarrego, foi o nosso soco, junto com o Luffy. É como ele já falou em outros vídeos, a respeito dessa cena, você sente o rosto quando você desgraçada a sua mão. Recentemente, agora no flashback do Oden, tivemos o encontro de... Spoilers altos de barba branca. Ele acontece depois que o próprio Roger mete a espadada no Oden e faz com que ele voe destruindo não sei quantas árvores, metendo as costonas na parede. É... Eu não sei! Brawl! Olha porque o Rodal rei, ó. Maravilhoso, Roger, né? E aí, barba branca vem gigante voando por cima das árvores. Nossa, isso era maravilhoso. Pula de uma árvore lá na frente, pula de outra, já saca a espadona dele, que, né, qualificada como espada, mas não parece uma espada, nas costas e vai metendo o Roger, e o Roger vai lá e bate de volta. E aí eles ficam ali, com o embate entre aquelas duas espadas. A pressão é tão grande que o negócio nem gosta. E a animação está linda nesse momento. É tudo sendo destruído em volta, é energia pulando, é raio saindo, é o chão tremendo, é coisa bonita. Você pode ver o olho. O olho, o olho. Nem parece. Os dois estão ali sorrindo, o Roger principalmente sorrindo com o bigodão dele e o olho em vermelho. Bonito, lindo, maravilhoso. Você vê o nível de poder que aqueles caras estavam, que as espadas nem precisam se tocar. Era o áudio, né, cara? Estão destruindo todo o ambiente em volta. É simplesmente sensacional. Zoro não pode faltar quando a gente fala de cenas épicas. E temos aqui uma das mais lembradas, como sempre, que é uma cena em que nada aconteceu. Finalzinho de trailer barca, que eles já estavam todos acabados depois de lutar contra o Moria e finalmente conseguir vencer. E daí chega mais um inimigo, mais forte ainda do que o Moria, que é o Kuma. E o Kuma é mais forte do que o Moria. O Zoro está ali destruído, o Sanji está só o fiapo e eles tentam fazer alguma coisa contra o Kuma que já chega explodindo, mandando todo mundo para longe, mas não conseguem. Cara, eu vou falar para o Oda, ele é muito bom em criar perigo na obra dele. Muitas histórias que você não sente a dificuldade nem o risco de um personagem via morte, mesmo que você saiba. Eles são os protagonistas, eles não vão morrer. Quando você consegue mesclar o negócio, você está no capítulo, sei lá, 200 de One Piece, 300 de One Piece, você sabe que tem mil capítulos e esse personagem aparece lá na frente. Então você sabe que ele não morre. Oda faz você temer assim mesmo. isso é algo que é diferente na narrativa. Maravilhoso. E esse é um dos momentos que coroa isso. O Kuma é o Shibukai e quer a cabeça do Rufy de toda forma. Então o Sanji vai lá e se oferece. Mas o Zoro acaba entrando no seu lugar. Desmaia o cozinheiro e então tenta fazer uma proposta, uma negociação com o Kuma que aceita, né? O Zoro oferece a própria vida, a vida do cara. Eu acho que... O pessoal me lembra muito da cena do Não Aconteceu Nada, mas essa cena, tanto como aquela, é incrível também. É porque a outra é ainda mais arrepiante, tá ligado? Mas essa aqui é, porra, quando ele diz que o Rufy vai ser um rei dos cuidados, é incrível também. Tornar o maior espadachim do mundo ao invés da vida do Rufy. E ele aceita numa situação um pouco diferente. Ele tira do corpo do Rufy todo o sofrimento, toda a dor que ele sentiu, todo o cansaço que ele tá carregando e isso seria colocado no Zoro. O Zoro enfia a mão naquela bolhona e a gente tem um corte ali mais pra frente, com todo mundo acordando, todo mundo mais felizinho, o Rufy não sentindo nada no corpo, eles tentando entender o que aconteceu, até que o Sandy tá procurando o Zoro, de tudo quanto é forma. E aí ele acha um lugar replesto, banhado, em sangue. Maravilhoso. E aí o bicho tá lá de braço cruzado e simplesmente diz essa frase aí, é maravilhoso, é um dos momentos mais incríveis de One Piece, tá tocando no fundo, tá tocando o quê? Calma. É? Tá tocando Rufy First Attack? Ou é The Strongest? É The Strongest, não? É Rufy First Attack. First Attack, com certeza. Eu não sei. Também. E pro fim, temos uma cena ali com outro personagem que não tem tantos momentos assim de destaque, porém eles são bem interessantes, que é o Brook. O Brook, temos um momento muito legal dele em Holy Cake, que ele vai invadir os aposentos da Big Mom e basicamente roubar, fazer umas cópias ali dos poneglifos dela. Isso, consegue. E assim, a gente tem a situação em que temos o Brook, que é o Brook, e a Big Mom que está na frente dele com todos os poderes, está toda bufada. Não sei se vocês param para pensar assim, né? É a Big Mom na frente do Brook. E aí ela começa a ameaçar ele, começa a falar das coisas que eles vão fazer, eles têm uma mini briguinha ali acontecendo e tal. E aí o Brook, manda... Melhor... Um dos grandes falas, né, do arco. Isso. Ainda bem que ele queira nessa curva do, que senão ele ia perder a alma, né? Basicamente. Mas a parte que eu gosto mesmo que acontece no negócio é quando a Big Mom vem falar sobre eles terem que sacrificar várias coisas, né? Eles terem considerado que o pessoal não ia sair dali vivo, sendo que eles estão invadindo a ilha dela, acabando com a festa dela para resgatar uma pessoa. Não dá para considerar que tudo vai dar certo. Isso. E aí o Brook fica completamente puto com essa frase e responde para ela. Isso é do caralho. E nesse tom de voz que ele alcança aqui, você pega todo o histórico dele, até de outras cenas e tal, ele tem muito uma relação, uma relação bem delicada com a morte, porque ele é uma pessoa que já morreu. Morreu, isso. Então, quando ele diz ali que as pessoas não devem programar a própria morte, que eles não... Quem é o burro que programaria morrer numa missão, tem um significado a mais. Não é só uma pessoa falando, não, porque ele já morreu, ele já esteve nesse ponto. Ele voltou da morte e agora aprecia a vida mais do que nunca. E deixe aí nos comentários. E na verdade, ele já tinha compreendido. Ele blefou demais nessa luta inteira, cara. E isso é maravilhoso, porque completou a missão. Ela não sabe. Se ela soubesse, daria ruim. Então, cara, maravilhoso. Mais cenas épicas, porque como sempre, existem infinitas e a gente vai fazer infinitas. Porra. Só porque é bom. É bom lembrar. É bom, né? Sabe aquela cena que você não viu há algum tempo e aí você revê aqui e fala, ô, ô, boa saudade. Então, Tânio, deixa o like aqui embaixo. Deixa o like aqui embaixo. Muito obrigado e assista a One Piece se você assistiu há muito tempo. Inclusive, em breve, talvez comece aí uma maratona de reassistida de One Piece. Vamos lá. Justo, pô. Olha só, temos aí mais um vídeo incrível do Guto. Quando ele quer, ele faz uns negócios maravilhosos. Isso aqui é um exemplo. Só que se você tem gostado do React, eu curti pra caramba. é sempre bom falar de One Piece aqui no canal. Eu me empolgo. Dá pra perceber que eu me empolgo, né? E muito feliz de relembrar certos momentos aqui. Mas que você tem alguns um tanto quanto recorrentes no canal, então pode parecer até meio que reciclado a parada. Mas ainda é maravilhoso do mesmo jeito que o One Piece é incrível. Foda-se. Então, obrigado aí pela audiência. Obrigado aí. Vou ver até o final esse vídeo. Deixa um like, se inscreve aí se você gostou do conteúdo. E até mais tarde, pessoal. Lá na roxinha. Falou. Lá na roxinha. Lá na roxinha. Lá na roxinha.